E aí nós começamos a fazer eventos de toda a ordem, nós fazemos desfile, uma moça que era casada com aquele menino que morreu de, eu não sei se morreu, estava na droga, ela era professora de educação física, ela fazia as danças, que ele trabalhou na USP lá, sabe qual que é né? A mulher dele que era professora de educação física, nós tínhamos uma peça, nós tínhamos uma peça escrita pelo Edson que está em Campinas, hoje é advogado, e era uma das peças mais bagaladas que teve na região. O Edson, irmão da Belquise, amigo do seu pai, e foi da direção do Flor de Maio quando teve aquelas coisas que resultou até em morte. E o Wagner era de uma sensibilidade fantástica, então ele escreveu uma peça e nessa época existia o Feconizou, o Festival Negro Zumbi. Eu inclusive, eu assisti tem um negro que eram dois gêmeos, eles faziam literatura, um deles é secretário, não sei se é no governo de prefeitura, eu lembro dele. Eu lembro dele pegando num poste, esses postes de jardim assim, subindo e gritando frases de protesto, de ordem, isso aí, a palavra certa é ordem. De ordem sobre a questão racial. Então nós trouxemos para o interior o segundo festival negro zumbi do interior. Eu trouxe para dentro da USP, eu sozinho trouxe para dentro da USP o festival negro zumbi, fiz um baile que até 4 horas da manhã estava tudo bem, quando o Alfeu resolveu tirar o revólver, ele e o Jorge, e acabou com o meu baile. Mano, ele passou a mão na bunda da mulher. Então, mas tirou o revólver, né, porque o Jorge foi tirar satisfação com ele, e o Alfeu já estava determinado, né, e... Então agora eu vou com o pai.